Essas fotos mostram o encontro que o cacique João Santos realizou com a comunidade na sede da reserva na semana passada. João Santos foi eleito cacique no final de 2017 para o mandato de quatro anos. No começo da semana passada, uma comissão formada por indígenas das comunidades de Mato Branco, Trevo e sede da reserva comunicou que havia afastado o cacique da sua função por irregularidades cometidas, entre elas a venda ilegal de terras, de madeira e também a expulsão de famílias. Essas irregularidades haviam sido comunicadas oficialmente à FUNAI e ao Ministério Público Federal em Pato Branco. No encontro com a comunidade, João Santos disse que esteve no Ministério Público Federal em Pato Branco, negou as acusações e disse que permanece no cargo. Até concluir os processos, ainda eu sou cacique da comunidade. Eles falaram para mim que era para me voltar para minha casa, para a aldeia e continuar com o trabalho. Se esse grupinho está tentando tirar na força, não é na força que eles vão me tirar de cacique. O que vai resolver é a investigação. Nós tivemos uma eleição, eu tenho o documento pelo Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a FUNAI, que eu sou cacique da aldeia por quatro anos. E quando venceu os quatro anos, sim, daí corre a eleição de novo. Obrigado. Obrigado.